O jogo a porta fechada deverá ser o da recessão ao carregas em si. A 8 de abril o acórdão do Conselho de Disciplina da Faveiro, de 24 de janeiro, condenou Lusitânia de Lourosa a derrota por 3 a 0, um jogo a porta fechada e multa de 150 euros pelos incidentes no jogo Lamas-Lourosa, de 26 de novembro de 2017. O clube anunciara na altura ao jogo que iria recorrer. Disse, fez e viu agora a pena reduzida por acórdão do Conselho de Justiça da Associação de Futebol, sendo validado o resultado de 1 a 2, com vitória do Lourosa. Recorte-se que, no referido jogo, o guarda-redes do Lamas foi agredido por um adepto, identificado como sendo afeto ao Lourosa. Entre os argumentos para a punição do clube visitantes estava o tempo de paragem do jogo como causa direta e justificada da agressão cometida, que, em recurso, e com o auxílio da filmagem do jogo, se verificou ser inferior a 5 minutos, tal como está estipulado no regulamento. O jogo a porta fechada deverá ser o da recessão ao Carreglas em si, a 8 de abril, sendo que, a seguir a este, o próximo jogo em casa do Lourosa é precisamente com o União de Lamas, a 22 de abril. O Lourosa é primeiro classificado do Campeonato Safina da Faveiro com 62 pontos, e o Lamas é quarto com 46 pontos.